A CMTU marcou uma reunião com moradores do Jardim Santa Rita para discutir a limpeza do ecoponto que se tornou um lixão a céu aberto. O ecoponto virou um pesadelo para os moradores. As queimadas são constantes. Na quinta-feira, a TV Tarobá mostrou um incêndio de grandes proporções que mobilizou IAP, CMTU, Força Verde e Guarda Municipal. A fumaça incomoda e provoca problemas respiratórios. A reunião seria para discutir descarte irregular e limpeza do espaço. Já a Associação do Bairro marcou mais um protesto para o dia 25, às 9 horas da manhã. A reunião será às 4 da tarde, na rua Yoshimasa Suzuki, número 260.